Fala galera, beleza? Então, mais uma aula do nosso curso de Flutter. Na aula de hoje, a gente vai conhecer como criar widgets personalizados. Então, os nossos próprios widgets. É muito utilizado, normalmente, quando a gente quer montar o nosso design system. Então, o que seria isso? Seria todo o design da nossa aplicação padronizado. Não vou mais utilizar agora os widgets do Material ou do Cupertino padrão. Beleza? Então, a gente vai criar hoje um componente. Esse componente é reutilizável para todo o nosso aplicativo. Beleza? Então, vai ser o nosso componente, o nosso estilo, com o comportamento que a gente espera. Beleza? Então, para a aula de hoje, qual que é a proposta? A gente vai criar o nosso Elevator de Button, ou o nosso botão customizado. E o nosso botão customizado vai ser um pouquinho diferente do botão padrão do Flutter, ok? Então, como que a gente vai fazer? Toda vez que a gente cria um widget novo, o nosso widget, a gente tem uma pastinha, por convenção, chamada de widgets. Nessa pastinha, vai ficar todos os nossos widgets personalizados. Beleza? Ou, em muitos casos, fica em um design system totalmente apartado. Mas, para a aula de hoje, eu vou criar aqui, então, um custombuttonwidget.dart. Por que custombuttonwidget? Mais uma vez, é uma convenção. Então, recomendo sempre, quem está iniciando, siga as convenções da arte efetive, tudo o que realmente a documentação do Flutter indica para a gente, com os padrões de nomenclatura, escrita de código e tudo mais. Assim, o nosso código sempre vai ficar fácil da gente compartilhar com alguém, de outras pessoas trabalharem no nosso código, porque a gente não vai ter nenhuma particularidade, ok? Então, eu vou criar um stateless para começar. Vou chamar de custombuttonwidget. Vai ficar fácil da gente identificar, então, o que é, ok? Vamos começar, então. Como que ele vai funcionar? Vai ser um botão. A gente vai envolver o elevatedbutton com algumas personalizações, beleza? Então, vai ser assim que esse componente nosso vai funcionar. Então, eu vou retornar um elevatedbutton. O elevatedbutton obriga a gente a ter um onpreced e um tito, e um widget. Aqui que é um child, ok? E como que a gente vai, então, trabalhar com esse cara? Eu vou tirar aqui daqui, que a princípio não tem por que a gente ter essa aqui. Vou criar aqui um void callback, ok? E vou chamar ele de onpreced. Como ele é um final, ele tem que ir lá no meu construtor. E ele já vem como required. Posso passar aqui para agora, para o onpreced do elevatedbutton, o onpreced que a gente vai receber no custombuttonwidget. e o child, o child vai ser já o nosso text, ok? E aqui, eu vou criar agora uma finalstringtitle. Vou receber aqui. Lembrando, required. Beleza. Agora a gente pode já trocar aqui. Vai ser, então, o nosso custombuttonwidget. Aqui é title. E ele recebe uma string. Se a gente salvar, vou mudar aqui para custombtn. Beleza. Então a gente já está utilizando o nosso botão customizado. E a diferença agora é que o título, ele já é direto uma string. Então, David, como que a gente começa a personalizar esse cara? Além de já receber um void callback, que é a nossa função, o nosso onpreced de fato, a gente já está recebendo o título. E a gente vai personalizar esse cara agora. Vamos analisar o elevatedbutton, tá? Ele tem aqui um style. Então, pô, é por ele que a gente vai personalizar. O style recebe um bottom style. Então, vamos criar aqui um bottom style. O bottom style, ele tem uma série de parâmetros que a gente pode personalizar. Vamos começar personalizando cor, por exemplo. Então, eu tenho aqui background color. O background color, ele espera um material state property. Então, esse cara, ele vai ser um objeto que a gente vai conseguir personalizar as propriedades de estado do botão. O que seria isso? Quando o botão foi clicado, quando o botão está com erro, quando o botão está desabilitado. A gente vai conseguir controlar todas as cores para todos os estados. Ou a gente também pode adicionar uma cor independente do estado. Então, vamos começar aqui com o material state property.resolve with. Vou tipar ele aqui para ficar mais simples para a gente. É uma cor. Vou retornar a function. E agora, o que a gente vai fazer, então? Por padrão, eu vou retornar aqui colors.green. Salvei. Nosso botão já virou verde. Beleza? E eu vou fazer algumas brincadeiras aqui dentro, então. Então, if o nosso state, states aqui, então ele é um objeto do tipo set, beleza? De material state. Então, ele vai ser uma lista imutável. Uma lista não, né? Um set imutável de material states. Então, se states, ponto, contém-se. Então, se dentro desse set de material state tiver um material state desabilitado, então, se o nosso botão estiver desabilitado, o que a gente vai refazer? A gente vai retornar aqui uma cor de vermelho, beleza? Por enquanto, o nosso botão está habilitadinho. Padrão, cor verde. Vamos criar aqui mais uma condição. Material state. Se o nosso botão for pressionado, ele vai receber a cor azul. Blue. Ok? Então, quando eu pressionar, opa, legal, nosso botão já está ficando azul. Beleza? Vamos agora criar uma propriedade para desabilitar esse botão. Então, eu vou criar aqui um final. Desable. Opa, final. É um booleano, né? Para desabilitar. Ou está habilitado ou não está. Então, um bool. Desable. Vou adicionar ele aqui. E eu vou adicionar um valor padrão para ele. Falso. Então, ele não está desabilitado. Se estiver desabilitado, como que a gente trata isso? Então, aqui no onPressed, para o botão ficar desabilitado, o onPressed tem que receber nulo. Beleza? Então, se a gente vê o onPressed, ele é um parâmetro, ele é requerido, só que ele é um parâmetro do tipo function anulável. Beleza? Então, se estiver desabilitado, nulo. Se não, onPressed. Então, salvei. Nosso botão continua funcionando. Vamos tentar desabilitar ele agora. Desable. True. Desabilitei. Já ficou vermelhinho. Significa que o nosso botão está funcionando as personalizações. Então, quando o estado estiver como desabilitado, cor padrão vermelha. Vou deixar ele ativado aqui, então. Não preciso passar, necessariamente. Se eu comentar esse cara, vai funcionar. Cadê? Qual é o atalho para comentar? Aqui. Funciona perfeitamente. Seguimos, então, com esse cara. Vamos criar agora mais algumas personalizações. Quais mais a gente pode criar? Vamos dar uma olhada agora no nosso botão. Vamos mudar o shape. O formato do nosso botão. Aqui ele está quadradinho. Eu quero que o nosso botão tenha os contornos arredondados, por exemplo. Então, o shape espera um material state property. Então, vou voltar aqui. A diferença é que agora eu não quero ver o estado. Então, a gente pode utilizar aqui para el todos. Posso retornar aqui um rounded rectangle border. Posso passar aqui um border radius. E border... E... Border radius circular. Vou passar aqui 10. Vamos ver como que vai ficar. Ficou muito pouco, na minha opinião. A gente vai mudar, então. Mais uma vírgula aqui. Vou colocar 30. Então, o nosso botão ficou bem redondinho agora. Legal. É isso que eu queria. Vou tirar essa vírgula daqui. Assim, o nosso código ainda está legível. Que personalização mais a gente pode adicionar aqui nesse cara? Então, posso mudar também o text style. O text style a gente vai mudar para tudo também. Não quero olhar o estado. E a gente... Ou quero olhar o estado. Por enquanto, acho que não. A gente pode retornar aqui um text style. E agora a gente vai adicionar um font size. Então, a gente vai adicionar um tamanho para a nossa fonte do nosso botão. Então, aqui eu vou criar um novo parâmetro. Embaixo de title. Acho que faz mais sentido. Vai ser um double. E vai ser... Ele não é obrigatório. Vai ser title size. Então, ele é anulável. Beleza? Então, a gente não necessariamente precisa passar esse cara. Pego ele aqui. E vou colocar o font size aqui para a gente. Beleza. Restartei aqui nossa aplicação. Botão do tamanho padrão por enquanto. Vou adicionar agora um tamanho dele. Então, aqui. Title size. Eu vou colocar 18. Salvei. E, pô, nosso botão já está grandão. Legal. Vamos brincar um pouquinho, então, com o botão. Eu gosto de fazer muito essas brincadeiras desse tipo. Aqui, a gente vai só recortar esse cara. Vou adicionar aqui, então, o states. Por padrão, eu retorno esse cara. Só que eu vou olhar agora os estados. Então, quando for pressionado, quando a gente pressionar o nosso botão, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria, então, de retornar um text style, só que com a fonte vai ser um pouquinho diferente. Se a fonte for diferente de nula, ou seja, ela foi preenchida, ok? Porque esse parâmetro title size nosso, ele é anulável. Então, a gente tem que testar se ele é diferente de nulo. Eu vou fazer title size vezes 2. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... vai adicionar um tamanho de 28. Beleza. Vamos ver como que isso funciona na prática. Cliquei no meu botão, a fonte ficou grandona. Pô, show de bola. Então, agora a gente tem um botão que a gente basta passar aqui, ó. O parâmetro onPressed e title, o resto é opcional. Ele já vai estar funcionando, já vai ter uma certa personalização. A gente pode utilizar em todas as pages. Beleza? Então, para essa aula, eu acho que era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Como que a gente pensa para escrever componentes, então, os nossos componentes personalizáveis. Então, aqui eu tenho o custom button, ele é um stateless, e todos os parâmetros customizados a gente recebe via construtor. Pode ser obrigatórios ou não. E a gente vai trabalhando e personalizando ele de acordo com as propriedades, ok? Espero que tenha ficado claro, então, como a gente criou os nossos próprios componentes. Para essa aula era isso. Qualquer dúvida, pode me chamar no LinkedIn, no Telegram, ou colocar aqui no chat, que sempre que possível eu estou respondendo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. É nóis! Tchau, tchau, tchau.